e aí ó mais uma obra de arte e olha que bonito ó olha isso daqui é o vagão de passageiro ó ó aqui ó que que era isso que será que era isso que será isso aqui acho que era ela acho que aqui a água que eu olho sei lá porque aqui vai ó que coisa linda pois ela tá faltando para tudo aqui o rico vai cair não olha que beleza ó vamos ver com que é o nome aqui era locomotiva locomotiva essa locomotiva elétrica fabricada na inglaterra na inglaterra rapaz em 1926 representou um grande avanço tecnológico trazida para o brasil no fim de 1940 era utilizada tanto para confortar transporte de carga contra depois de passageiros ó levava carga de passageiro aí falei para não subir mas estou louco para subir aí para ver a gente eu gostaria tanto de subir o filme e aí ó olha que beleza aí olha que coisa linda rapaz ó mano eu acho que eu vou subir nesse troço aí acho que eu não vou subir não deixa eu ver será que eu subo ou não sigo vai falar assim ó meu você não tá vendo a plaquinha falando que não pode subir a e aí ó a e aí ó tá mas que bonito é bonita não é é bonita não é a avó eu vou subir eu chamar e aí eu tô um capote para o meu para subir aí cara e lá como que é lá dentro e lá e choveu lá lá não não tem nada lá dentro e agora para descer e aí do que belezura hein Ah mas que belezura olha coisa linda olha a ferro marci só olha aqui ó ó ó ó Imagina um troço desse descarregando, ferro maciço, inscreva-se no canal de Arraia na Mente, 102 dinossauros, vamos ver o que está escrito, há 65 milhões de anos, extensão dos dinossauros, é de verificação dos mamíferos, a colisão de um asteroide com a Terra resultou na extinção dos dinossauros, e de muitos outros organismos sem os dinossauros, a colisão de um asteroide com a Terra resultou na extinção dos dinossauros, e de muitos outros organismos, sem os dinossauros, predadores, os pequenos mamíferos de hábitos noturnos, que não precisavam esquecer, aquecer seu corpo com o calor derivado da luz solar. Agora, encoberta pela poeira gerada na colisão, sobreviveram e diversificaram-se, dando origem aos demais mamíferos. A Dona Oliveira não deu mais mamíferos, tipo eu, eu sou mamífero, se inscreva no canal aí, até mais. A mulherada não quer, eu mamo mais nada, mamífero. Agora a minha idade é para mamar cerveja, até mais, tchau, se inscreva no canal. Tchau!